Foram implantadas a partir do dia 15 de março de idades no campo do OPEI, no dia 10 de agosto de 1997, 1998, as escolinhas comunitárias, humanitárias, se passam em torno de 600 crianças, se pode os portes, já horários da escola. A escola de primeiro grau Marechal Bittencourt, atualmente a escola conta com 590 alunos distribuídos de praia massiva e ensino. Nesta escola trabalham 20 professores, 6 funcionários, as secretárias Magda Beatriz dos Santos, estando nos turnos da manhã, tarde e noite, sob a direção da professora Rogéria Borges Fortes Pires dos Santos. A escola municipal de primeiro grau Marechal Bittencourt está participando em dois projetos que são um projeto de massivação. Aproximado do balanque, a escola estadual de primeiro e segundo grau Marechal Bittencourt, em um teatro que estáми, mas está nuemente a escola brasileira. A letra de primeiro grau Marechal Bittencourt está participando em dois projetos de wildebeest. A hora que a mana passar, nós temos que pegar ela lá atrás, mano. Ela tá vindo lá atrás, ó, levanta. Levanta a maninha. Nós temos que pegar ela lá atrás. E aí, tá saindo. Correndo, tá vendo? Correndo, tá vendo? Correndo, tá vendo? Correndo, tá vendo? Correndo. Obrigado. 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 A próxima delegação é da Escola Municipal de Primeiro Grau Alberto Santos Dumont. Há 34 alunos na educação massiva, alfabetização de adultos e 52 alunos. Rita Arpini do Carmo, orientadora Regina. A escola está homenageando a saúde em Sapucaia do Sul. É a Escola Municipal de Primeiro Grau Alberto Santos Dumont diante do Palanque Oficial de Primeiro e Segundo Graus. O curso uniseriado supletivo de Primeiro e Segundo Graus e pré-vestibular iniciou suas atividades no ano...